E aí amigos, tudo bem? Tudo! Beleza! A gente veio gravar pra vocês uma tag, pra geral pedindo pra eu gravar tag com essa fofa aqui que é a Andreina E daí, tá vendo isso aqui ó? Uh! A gente vai gravar uma maquiagem surpresa, que é uma tag bem divertida bem legal e a gente colocou aqui ela vai ler a perguntinha, gente, sorteia a maquiagem e vai envolver no que vai dar Vamos lá começar o nosso desafio Eu vou pedir ela pra tirar o primeiro papelzinho aqui pra ela fazer primeiro porque vai ser mais engraçado Uma mulher sexy tem sempre lábios bonitos, coloridos e desafados Começa a make usando pontinhos nos lábios Então, o primeiro produtinho que ela vai tirar aqui é pra usar nos lábios Rímel rosa Oh! É esse rímel rosa aqui, ó Da Vult Bem florescente Bem carnaval Eu coloquei aqui porque pedi pra gente escolher produtinhos bem legais Eu achava ele bem legal Então, arrasa Vamos voltar com o papel Pera aí Então, o quanto você vai passar? Eu me dei bem Batom roxo Beleza Então, vamos lá pra continuar a segunda fase da nossa brincadeira Vamos lá Segunda pergunta Para uma carinha saudável ter pinceladas na bochecha com pontinhos Então Agora ela vai sortear a coisa pra usar na bochecha dela Batom roxo Oh my god Ai, eu fico horrorosa Ela fica linda Agora eu Tô de rímel na boca E ela tá de que? Desculpa Tomara que você é delineador Seu nariz Corretivo Ah, você tá com mais sorte Que eu Terceira Perfeitinho Agora é hora de arrasar Retire o papel e descobrir com que produtinho Que produtinho você vai usar nas pálpebras Agora é hora de fazer aquela sombra bem lacradora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tira Sorte Chega em mim Sombra Sombra marrom Ué Melhor pirata Melhor que delineador A pessoa fazendo print Pra Vamos lá Vamos lá Já 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 Sai Coisa 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 Boa Pelo amor Batonica Ai Meu Deus Como eu Vou tirar isso do meu olho depois Como vou tirar isso da minha bochecha Sai Tem tem igreja Sim Tem igreja Vou pegar uma filó tem igreja Gente minha mãe viu gastando essa lanchada com esse vídeo Ela vai brigar Ela vai brigar Tchau 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 Eu não gostei, agora já tô me sentindo uma drag queen, nada contra as drag queens aqui, são bem aromáticos. Eu tô me sentindo uma filó. Ô, coiado! Próxima pergunta. Quatro. Tenho sobrancelhas de diva. Não esqueça de retocar a sobrancelha usando em seus produtos de surpresa. Que medo! Já tô com o meu olho, entendeu? Não pode. Não pode. Delineador. Tô ótimo, né gente? Ela é muito filó, ela é muito filó. Ai meu olho tá drogadão. Tô igual aquelas pessoas que fazem aquela sobrancelha bem feia. Tô igual a Muzinho. Não, tô parecendo filó, ainda cozinho, não. Tô parecendo filó. Sombra verde. É, se você quer curtir as orelhas, não é nada bom sair com as orelhas. Tô, tá pronto. Nada bom sair com as orelhas. Sombra preta nos orelhas. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Que amor. Mais velho. Mais velho. Mais velho. Tá vendo? Gente, tá parecendo um índio. Olha pra você ver. Nesse vídeo. E os palhaços é um palhaço. Que isso? Ó, pegou palhaço. Minha cilha verde. E meu rosa. Próximo produto. Produtinho para afinar o nariz e fazer contorno no rosto. Tá indo coisa ruim? E o meu delineador. Batão. Roxo. Eu afino a nariz. E o meu delineador. Você sabe que afino um pouquinho. Nossa! A Andrina sabe mesmo afino a nariz. Olha. Que nojo, meu olho tá grudando. Ai, eu tirei esse que eu não. Aprende comigo, afinal o nariz, hein, ó. Que merda, igual aquelas, com a Emília, com a pica-pau. E aí, o que vocês acharam desse meu nariz bem fininho? Tá muito ridículo, agora é a Emília, com a pica-pau. Ah, até que eu achei que o meu make, eu pensei que eu ia ficar mais feia, sabe? Só que eu ia ficar, tipo, muito pintada. Porque me ajudou demais eu não ter pintado minha bocheça, assim, pintado ridículo. A Emília ficou bem pior, coitada, ó. Sim, e eu quero agradecer a todos os mozões que estão assistindo esse vídeo. Um salve pra todo mundo e um grande beijo, meu.